Empurrado pelo cenário macroeconômico nacional, em julho, o Maranhão registrou a abertura de 2.573 novos postos de trabalho formais, de acordo com dados do novo Caged, recém-divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Apesar da ausência de um programa de desenvolvimento local, o Estado acumulou 13.628 novos empregos formais entre janeiro e julho deste ano. No Brasil, o número de novos postos formais foi de quase 1,5 milhão, superando o registrado em todo o ano de 2023. No Maranhão, todos os grandes setores da economia apresentaram saldos positivos em julho, com destaque para a construção civil, que gerou 857 novas vagas. A indústria veio depois, com 711 vagas, seguida pelo comércio, 540, serviços, 432 e agropecuária, 33. São Luís liderou a criação de empregos formais no Estado, com um saldo positivo de 802 novas vagas, elevando o total de trabalhadores com carteira assinada na capital para 316,7 mil. Outras cidades que se destacaram foram Imperatriz, com 208 vagas, Igarapé do Meio, 182, Barreirinhas, 154 e Passo do Lumiar, 123. Sigamos em frente, com força e fé!